Desista O cara desistiu do PVP, coitado Morreu Coitado, é foda Aí sim, aí eu termino rápido Minha armadura do Viking Aqui, moleque Falta só nove, que vem os outros Assim, muito foda Ó, peguei agora um Alphelis aqui Um arqueiro Cinquenta Pode acreditar Pode acreditar Cinquenta e cinco Correndo Eu tô, acho que tá meio lendo isso aqui Faleceu Um arqueiro Que isso Tava com pele de dragão Caramba Aquela parada atravessou Não atravessou Tava com pele de dragão Corre, ligeirinho Filha da puta Tá sangrando Tá sangrando Tá sangrando Morreu Se fodeeu Se fodeeu Ai caralho Ai caralho Tá sangrando ? Tava com pele de dragão E se fode eu Tava com pele de dragão E se fode eu Tava com pele de dragão Opa, esse aqui é a fight, vamos lá. Opa, que é isso aí? Ai carai Que isso Essa fedora está aqui Uma armadura de espinho do LOL Bate e reflete Tira seis cintos Coitado 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 Ai carai Muito bom Opa, um mago Porra, que lag foi esse? Você é louco, bicho Sei lá É uma porra dessa aí Ai, que mentira, tu viu? Passou porra de dentro, mano Essa porra é mesmo Nossa, morri Porra, caralho Deu um lag ali, moleque Você é doido Ele aportou 20 vezes o boneco, cara Que isso? O estupro passou por dentro dele Você é louco Ai, corre muito Isso me dá um estresse Dois vezes que eu tô puto com você Tu acha que eu não vou te pegar Debaixo da Barreira de coisa Seu merda Que isso? Você é louco, mano Ele corre muito Você é doido Vai correr Na quinta do inferno Cheguei a encher o saco Tá correndo até uma porra dessa Do vídeo Ainda tô gravando Só pode É Ficou meia hora Tu viu? Pac, pac, boa Pac, pac Vai perder Tu que sabe Eu tô tancando Tá comendo Na vida aqui Nem ligo Já bati mesmo Que eu queria bater Vem, tira teu prejuízo Fala pra ele Vê se eu ligo Eita porra Olha o bicho Tá preso de novo Aqui na teia da aranha Moleque Você é louco Foge não Miserável Eita porra Pula pra fugir Cusão Ai Jesus Corre não Muito lento você Amiguinho Ota porra Acabou Pé de dragão Pode correr Que isso Amiguinho Tô aqui Tá de boa A vida Caralho Para de ser otário Eita porra Tá atirando O bicho Da jaula Rapaz Tá alto Aí tem que pouca velocidade De movimento Ataque Quer dizer Mas o meu Tá melhor que o dele Vem Corre não 7 segundos Agora eu não corro mais De você não Cadê Acho que eu vou Atrás de você Faltar esse pouquinho Tempo aqui Pode correr Vai morrer Mandou uns cacá Pra ele aqui Eita porra Eita porra Tá saindo Um monte Da jaula Porra Eita porra Bicho Eita porra Bicho Eita porra Tá saindo Um monte Da jaula Eita porra Eita porra Eu vou curar Eita porra Eu tô curando Eu tô curando Tô que sabe Tu não vai vir O projúdio é teu Eita porra Eita porra eu vou botar mais vida para o seu atalho 20k de vida o quadro escuro no quadro de cento vai vir não é dita que sabe se eu ligo fala pra ele se eu ligo não ligo não morreu tá aqui ó é o tome espada toma onde tu vem favorecido eu não sinto esse trego depois quando jogar outra que eu vejo aqui ó 18k de vida com 16 bastante armadura o carro vai correr eu boto pra curar e mudo vai curar pra caramba deixa ele correr ver se eu ligo tem mais vida que ele ó pois sei dom vai ver o poceidão aqui da expulsão e dança esse poceidão aí ele é forte essa poinha eita porra eita porra eita porra bicho ta saindo os bostos da jala eita porra bicho ta saindo os bostos da crio e e feridão morreu always Kubernetes morreu toma eita porra bicho tá saindo um monte da jala faleceu vou botar lá depois 15 15 minutos aqui 16 minutos de pvp fecha com 20 está bom né 20 minutos de pvp tá bom ao cara 20k de vida pai 16 muito forte cometer esse set vai ficar uma maravilha óbvio dizia como que tá violenta quando tiver com set de dragão nível 3 eu vou tirar isso aqui ó se o buch aqui fortaleza ambulante não precisar mais botando do lado ou mais dano mesmo que se foda agora tá tudo 80 mesmo ó slam marechal de campo mago tá correndo do ciclo cai do quarto do ciclo não maluco e aí e aí e aí caralho e tamo dando nem dele aqui pra mim aí se não porra aí aí não aí sim é que pode e aí o zão do cara tá dando um leg bizarro demais e aí 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 ó, da puta esses obstáculos aqui da puta vou meter, sabe o que? vou botar isso aqui pra dar mais resistência a gelo ó, se enganar 50 e pouco ai, que mentira corre muito, isso é louco esse negócio da teleportal é muito chato pô, mas esse capacete aqui tá bom pra caramba pra tancar também a conta de armadura vou tirar ele pra pegar ele, mas é foda o meu dano cristo também diminuiu pouco ah, eu já tirei aqui já até virou porpurina porra, mano, mas toda hora tem slow, cara minha porcentagem ainda por cima é alta pra ficar o guerreiro, mano eu tenho que ter aquela parada lá eu tenho que tirar essa fortaleza ambulância porque eu tô muito lento por causa dela quando fechar o erro do mesmo fodeu ó, o rende correndo opa, errou o tiro, amiguinho morto ai, carai, cadê o nome do pô, deu o porco no marco vamos terminar aqui o PVP que isso já comecei sem pele de dragão ai, é bom demais não é, maluco carai você é louco agora já era quer dar ataque básico quer bater com o arco e flecha faleceu zica 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 o mecânico mexi ninguém sei lá no carro não vai pegar mecânico errou a habilidade é isso é meu site e meio zoado dele ali ó tá batendo a usa porra do pé de dragão caralho não botei pé de dragão para curar não não mas assim tá bom para poder levar a existir é porque eu fico me curando só no no trequinho aqui na regeneração é aí eu tirei deixei para nada tirei eu botei só no coisa mesmo a regeneração no coisa e aumentar minha vida que com os 20 a gente ficar no pvp os caras é muita loucura tem que aumentar mais a regeneração a resistência não tem resistência tão baixa não mas antes já tava maior que a resistência eu gosto desse anel porque ó mas eu perco bastante vida tava assim ó ainda tem as pedrinhas aqui que tem que jogar para lá acho que tá bom aqui